Bom dia, bom dia. E aí, são examinadas por solução da RPC, que indicam a realização de atua proposta, que é a oposição de deixar os partidos da NEC. Chega com disciplina legal. Também o CDS perda e pode dar os dois propostos de preços. Já recebido, vamos lá na tela, não disseram que foi a oposição do ramo. E aí, os equipes ainda vai melhorar o PS do RPC, que devemos tentar o risco do efeito do RPC, que devemos ter um aumento de decisão do RPC, que devemos ter uma forma de reação, que devemos ter um aumento da viação, que devemos ter um aumento do BPC, que devemos ter um aumento de decisão de alteração. E aí, este é o primeiro passo que a gente está com a pressão que vai iniciar, Obrigado.